A indecisão do tempo, a manhã vagabunda nos olhos sonolentos dos moradores de rua, tudo isso comprometia o Cooper de Sida. Ela era uma desportista natural, corria o tempo todo querendo, talvez, vazar o minguado tempo do viver. Era preciso buscar sempre, o que tinha ficado para trás, o agora e o que estava por vir. De manhã, depois da corrida, ia à padaria, passava pela banca de jornal e bebia diariamente um refrigerante. Em casa, corria ao banho, ao quarto, à sala, à cozinha. Fervia a água, avançava sobre o guarda-roupa, logo depois já estava na sala, fechando a porta e indo. Voava pelas escadas, pois o elevador era lento e no constante Cooper, Sida ganhava a rua. Corria sempre, acorda a bamba, invisível, opressora do tempo, era preciso avançar sempre, sempre. A vida seguia no ritmo acelerado do seu desejo. Trabalho, 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 cursos, estudos, somente aqueles que proporcionassem efeitos imediatos. Aprenda inglês em seis meses. Nada de gastar tempo curto e raro. É preciso correr para chegar antes, conseguir a vaga, o lugar ao sol. Aumentar vertiginosamente o hábito de correr. Todas as manhãs, corria contra ela própria, não perdendo e não ganhando nunca. Sida bebia enlouquecidamente o zigue-zague dos carros, das pessoas, dos pés quase voantes, dos pedestres desafiando, vencendo e encontrando a morte. Descobriu o turbilhão da cidade, um jogo de kaleidoscópio formado por peças, gente e máquinas se cruzando, entrecortando braços, rodas, cabeças, buzinas, motos, pernas, pés, corpos. Mas aquele dia, a semidesperta manhã inundava a Sida um sentimento pachorrento de um desejo de parar, de não querer ir. E, pela primeira vez, ela viu o mar. E, pela primeira vez, ela viu o mar.